Nesse vídeo vamos pegar 10 itens grátis na cor verde aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra cavalo aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 200 inscritos O jogo se chama Xandiversa, esse jogo daqui Então pessoal, dentro desse mapa a gente consegue pegar alguns itens Só que pessoal, primeiramente a dica que eu vou dar pra vocês É que a gente precisa tá aumentando essa Xand E eu já vou explicar o motivo disso Mas primeiro eu vou ensinar como que a gente aumenta a Xand Pra aumentar aqui, a Xand seria um tipo ali, as sementes do jogo Pra isso a gente aumentar essa quantidade É legal a gente vir falar com essas pessoas que ficam com essas bandeirinhas na cabeça Tipo esse menino ou esse outro daqui E aí quando você for vir falar com ele Ele vai falar pra você ajudar ele ali, olha, pra dar um ticket Você vai colocar na opção do Yes O que a gente vai fazer é tá checando aqui, pessoal O ticket com a bandeira correta, tá? As bandeiras ficam nessa parte daqui No caso, o meu é o South Korea Que seria a Coreia do Sul Que seria essa daqui E aí agora a gente vai dar o cheque E colocar em sucesso Ele vai dar aqui a quantidade de 150 de Xandes Que seriam ali as sementes E aí a gente agora tá com 300 sementes E eu já vou mostrar o porquê que a gente vai precisar de bastante sementes A gente, pessoal, depois vai ter que vir nessa partezinha daqui Olha, onde tem essas águas A gente vai tá atravessando E, pessoal, a gente vai passar por tudo isso daqui Porque a área que a gente vai tá fazendo aqui Os desafios pra conseguir os itens Vão ser nessa parte daqui O meu é o primeiro nome Então você tem que procurar aqui esse círculo que esteja com o seu nome No caso, o meu é esse daqui E aí você vai entrar Basicamente aqui são vários teleportes diferentes Mas também a gente consegue fazer aqui embaixo O que a gente precisa fazer, pessoal É basicamente vir aqui pegar Tipo essas pessoas que seriam os boss E cada boss diferente Vai pedir um tipo de semente E aí a gente vai ter que plantar a semente desse boss Na área das sementinhas Que tem uma parte aqui que você consegue plantar, olha Onde tem esses negocinho verde E aí a gente vai ter que pegar a semente Pra tá plantando aqui Só que, pessoal, eu não tenho nenhuma semente Por quê? Porque eu preciso comprar a semente Por isso que a gente tá coletando elas aqui E aí, pessoal A gente vai tá primeiramente comprando as sementes Mas eu acho que a quantidade que eu tenho Não é o suficiente ainda Mas eu vou mostrar primeiro pra vocês Onde fica a parte de pegar as sementes Aqui, pessoal, são várias lojas E cada loja dessa tem sementes diferentes E aí por isso que você tem que escolher ali o boss Que você vai querer tá usando, tá? Porque cada boss vai pedir uma semente diferente E aí, por exemplo, ó Vou vir nesse cara aqui Aqui ele mostra a semente O que ela precisa Então essa aqui precisaria de sol e de calor Então se o seu boss precisar dessas coisas, né De sol e de calor É só você ver o circulozinho, tá? E aí você vai ter que pegar essa semente, por exemplo Então, pessoal Depois que você conseguir as sementes e tal Eu já consegui aqui, olha Essa quantidade de sementes Como vocês podem ver Aqui já tá tudo completo Porque eu já terminei este boss E agora eu tô fazendo essa daqui Que é a boss do unicórnio Que é essa menina aqui Vocês vão ver que sempre vai aparecer Essa plantinha aqui E aí, pessoal A gente precisa colocar A planta correspondente dela Então no caso é essa daqui, olha Então eu vou colocar E vocês vão ver Que aqui tá subindo O meu objetivo É que eu consiga chegar Nessa risquinha aqui Antes que acabe Todas as plantinhas E às vezes Pode ser que você coloque todas E fale que não deu A quantidade suficiente E isso acontece Porque às vezes O seu level tá muito baixo Então o que você tem que fazer É voltar na loja E dar um upgrade aqui de level No caso, geralmente Eu recomendo que vocês Coloquem no level 2 Ou no level 3 Pra ir mais rápido E aí, pessoal Depois que você terminar Todo esse negocinho daqui Você vai conseguir Tá ali pegando Um dos itens Só que os itens São aleatórios Porque tem vários Itens diferentes Então pode ter chance De você pegar O item que você quer Ou não Como o vídeo de hoje São os itens verdes Pode ser que você tenha A chance de pegar Esse item verde Como pode ser que não Aê, pessoal Consegui a mochila Que eu tanto queria, pessoal Então vou tá pegando ela aqui Vou dar o okzinho Vou esperar a bandeja aparecer Uhul Finalmente, gente Até que não demorou tanto Sério, gente Olhem só Que linda flor Que eu consegui pegar Temos também a mochilinha Que eu queria muito pegar Que é muito bonitinha Teve também o fone de ouvido, tá E também tem esse outro item Que é verde Que é tipo uma pera Aqui em cima Mas como eu disse Tem muitos outros itens Jogou Chester Hero Simulator E esse daqui, galera Então, galera Clicando na parte do Free UGC A gente consegue conferir Todos os itens Eles ainda estão logando Mas pra pegar Qualquer um desses itens A gente precisa de uma quantidade De moedas Que serão essa UGC moedas Um é abrindo esses baús Que estão bem aqui, tá bom Que você pode conseguir Essas moedas É só clicar em Open E aí, olha Já consegui abrir um baú E depois você clica aqui em Open Chest Aqui você Outra forma é com os presentinhos, tá Os presentinhos ficam aqui Você pode clicar pra pegar Olha, ganhei uma UGC moeda E ganhei mais 20 baús E agora eu vou estar ganhando mais uma UGC moeda Então é uma coisa que ajuda também A acelerar o seu processo E também tem a roletinha Que você também pode estar rodando, tá pessoal? Eu tô com 3 aqui pra estar rodando E aí você também pode estar ganhando as moedas Olha, consegui ganhar aqui as moedas Ganhei 500 dessas moedinhas E aí você pode estar rodando ela A cada 10 minutos Jogou The Circle Game Este mapa daqui Então pessoal Aqui na parte do Claymo GC A gente consegue ver os itens Olha só esse daqui de porquinho, tá? Os outros também já foram vendidos Mas tem esse daqui Que é o verde E tem esse outro O verde custa 295 de timer 60 de vitórias E não é tanta coisa não, pessoal Pra gente conseguir A gente precisa estar ficando dentro desse círculo A gente só não pode passar dessa linha vermelha E se a gente zerar esses dois timers A gente vai ganhar essa quantidade de timer E essa quantidade aqui de troféus E tem até mesmo um obzinho Se você clicar na parte do ob Que ele finaliza bem ali na frente Deixa eu mostrar ali pra vocês Olha, ele finaliza ali E se você finalizar ali Você consegue estar pegando mais 750 pontos E pronto, pessoal Já finalizei aqui o ob E ele deu 750 pontos E pra eu refazer Eu preciso esperar mais 5 minutos E além disso, pessoal A gente também tem a roletinha Que você pode rodar E tá ganhando ali Um desses itens Que vão te ajudar também bastante E esse daqui é o item Que a gente consegue no mapa O jogo se chama Mapa de Ficure e Charge e Ob E este mapa daqui Então, pessoal Assim que você entrar dentro do mapa Você já consegue ver o item Bem aqui do seu lado Pra você estar conseguindo ele É bem simples Você precisa estar jogando Esse game por uma hora E tá conseguindo chegar No estágio 90 O problema não é nem o tempo Mas sim o estágio 90 Porque o game é meio difícil Pra vocês entenderem Basicamente, pessoal Você tem a parte do ob bem aqui E tudo que você tem que fazer É ficar completando o ob Ele tem várias pegadinhas, tá? Então, talvez você às vezes Pode só achar que o ob tá difícil Aí do nada ele fica fácil Mas na verdade é só uma pegadinha E aí tem várias coisas Nesse mapa que fazem isso, tá? No início é daqui bem tranquilo Olha, vocês vão ver Que eu vou passar aqui Até aqui de boinha, tá, pessoal? Mas assim Vai chegar um certo momento Que ele vai começar A colocar algumas coisas Pra dificultar, tá? Inclusive eu parei no level 76 E nunca mais tentei finalizar Porque eu não sou muito boa Ali no parkour, né? E ali acho que você Eu teria que ter uma habilidade Um pouquinho maior Esse level Pra vocês verem como ele é difícil Eu preciso chegar ali E eu já tentei bastante vezes Mas ele é bem complicado Eu já até morri, gente Eu sou bem ruinzinha nesse mapa Eu vou me estressar aqui Só antes de fazer o vídeo Daqui eu tenho que pular ali pra cima Caramba Gente, se eu conseguir gravando Eu vou ficar muito chocada, tá? Porque daqui, ó A gente passa pra cá Passa Meu Deus, eu não tô acreditando Que eu tô conseguindo Daqui a gente tem que dar um jeito De pular Gente, eu não tô acreditando Meu Deus, eu não acredito Que eu tô conseguindo Meu Deus, gente Se eu conseguir Se eu conseguir Não! Meu Deus, eu não acredito Foi muito perto Tá, não Eu vou ter que tentar mais uma vez Sério, gente Se eu conseguir Você vai ter que deixar o like Nesse vídeo Por favor Calma Vou tentar a última vez Meu Deus Ah, eu não acredito Caramba Finalmente consegui, gente Eu tô passando mal Caraca, não Sério, gente Eu vou ter que deixar o like E se inscrever no canal Porque eu não tô acreditando Que eu passei Então esse foi o vídeo Espero muito Se você gostou Do super vídeo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau